Governador, falando a respeito de Congresso Nacional e também de governo e de executivo, uma outra pauta que está sendo bastante discutida a respeito de energia, principalmente energia elétrica. Hoje mesmo, o Senado Federal estava discutindo aumento do preço da energia elétrica no norte do país. A gente sabe aqui no estado de Goiás, voltando aqui para Goiás, que é o seu estado, o estado vendeu a Celg, que era a Companhia Estadual de Energia Elétrica, e hoje está com uma outra companhia, que a gente sabe que é uma companhia privada e que está tendo problemas, está trazendo problemas para o cidadão goiano. Qual é a solução para isso? Existe alguma movimentação do governo agora em relação à energia elétrica? Olha, isso tem sido o meu calvário. Eu vou lhe dizer uma coisa, nada tem penalizado mais o estado de Goiás, desde que eu entrei, do que essa falta de oferta de energia elétrica. Impressionante. E é algo assim, você vê uma empresa como a Celg. Para você ter uma ideia, a Celg era a maior empresa do centro-oeste brasileiro. A maior, de qualquer área. Era a maior de todas. Ela foi tanto corrompida, assaltada, dilapidada, roubada, que chegou num ponto em que ela foi vendida, a maior empresa do estado de Goiás foi vendida por um bilhão e cem milhões de reais. Foi a melhor decisão, essa venda? Foi a melhor decisão, vender a estatal? Pior do mundo. Você veja bem, fizeram o mesmo com a Saniaga, mas graças a Deus eu cheguei no governo antes dele venderem a Saniaga. Ela já está recuperada, bonita, investindo, tranquilo. Estou fazendo também as PPPs com as outras empresas, não tem problema algum. Não quero achar que a estatal vai mandar em tudo. Mas você tem que ter a estatal para ter um estado em crescimento com o Goiás. Você tem que ter essa estrutura para poder reorientar o seu desenvolvimento. Não é empresa privada, não cabe ela fazer isso. Empresa privada, mas tem direito ao lucro. Agora, qual o pior que tem em Goiás? É que eu assumi o governo em 2019. Quando chegou em 2018, até 2016, eles entraram naquele processo, já com a SELG deteriorada, e aí fizeram uma arrumação para não ser uma CPI como a Petrobras, seria um escândalo enorme. Aí venderam ela de qualquer jeito para a Eletrobras, fizeram um bypass dela para a Eletrobras, a Eletrobras vendeu ela para a Enel, está certo? E agora a Enel não deu conta de cumprir o contrato, depois de prejudicar a Goiás, cinco anos. Aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, agora faz nova licitação. Aí vem a Equatorial, que também alega que, olha, o sistema de distribuição está caótico, ainda vou, eu não consigo resolver tudo de uma hora para a outra. Ou não resolver, chamei ele, vem cá. E daí? Você não vai resolver? Você sabe que todo ano tem chuva, todo ano tem vento, todo ano tem seca, todo ano tem... Você tem a noção certinha das estações do ano. Agora, o que eu não posso é cada vez mais ampliar essa dificuldade para o cidadão. Chamei o presidente lá, no meu gabinete, disse a ele, falei, olha, estamos começando mal, certo? A minha agência reguladora já impôs critérios, eles não atenderam os critérios, já recebeu uma multa pela frente. Agora, o mais importante do que isso, é o que você colocou, o Estado perdeu a capacidade de poder ser orientador do desenvolvimento, de poder responder a demanda da população. Eu não mando mais na capacidade de fornecimento de energia elétrica no meu Estado, acabou. Não há solução? Não há solução, porque vendeu ela para a União, para a Eletrobras. A Eletrobras vendeu ela para a pessoa física, para a empresa jurídica, a Enel. A Enel vendeu ela para a Equatorial. Então, quer dizer, ele é uma empresa, ele é uma empresa, está lá, empresa. Você vai falar com ele, tudo bem. Não, mas eu estou investindo, estou isso, estou aquilo outro. Tem uma regra, porque eu já vou fazer isso, vou melhorar a frequência, diminuir a frequência de queda, vou diminuir a duração do apagão. Aí você mede essas frequências e duração. Eu estou professor nisso, já virei professor nessa área, já sei quanto é que é a frequência, a duração, a média. E tudo isso é se calvar o tempo todo e não se tem um investimento de monta capaz de atender um Estado de Goiás.